Antes era mais fácil ou só eu acho isso? Não, a gente conhecia um cara, transava, saía mais algumas vezes e se a gente se entendesse, formava um casal. Bom, os héteros fazem isso. Se os héteros fazem isso, a gente deveria conseguir fazer tanto aí, né? Eu tenho um montão de amigos que faz anos que estão juntos. Estão em relação aberta. Nem todos. As lésbicas não contam. Ah, não. Contam sim. Todos. Barbeiro. Olá. Oi, oi, desculpa, olha, você não me conhece, mas é que... Bom, eu liguei porque ouvi sua mensagem. É, é, aquela dos bolinhos. Ah. É, no começo eu não sabia se te ligava porque você parecia muito chateado, mas depois de tudo que você disse, acho que tem uma coisa importante que você devia saber. Você ligou pro número errado. Ouviu. Não sei se te ligava porque você meio que se te ligava. Não sei se te ligava porque você tem uma coisa importante que você deu. É, eu te lembro. Ouviu.